Qual é o problema da gente voltar para o balé depois de adulta, né? O problema da gente voltar é que a gente acaba comparando o nosso desempenho de agora com o nosso desempenho lá de quando a gente parou. Cuidado com isso, tá, Glaucia? Porque isso pode ser um tiro no seu pé. Eu olhar para a minha dança hoje, você está com 45, né? Estou voltando para o balé hoje e, nossa, minha mente manda uma coisa, meu corpo parece que não entende o que está... É natural a gente ficar perdida na nossa aula quando a gente está voltando e quando a gente está começando também. Só cuidado para não comparar o seu desempenho de hoje voltando aos 45 anos de idade com o seu desempenho lá com 15 anos. Sim, e eu te falo isso com todo o meu amor. Porque quando eu fiquei sete anos parada, eu estava num nível profissional, fui dançar em Cuba, voltei e parei. Falei, chega, chega disso, vou me dedicar à fisioterapia, vou parar de dançar, chega, acabou. Fiquei sete anos parada. Engordei, enfim, fui viver outras coisas. E quando eu voltei para o balé, parecia que eu tinha emburrecido. Sabe aquela sensação? Eu emburreci, cara. Meu corpo não está me obedecendo, não tenho equilíbrio, não tenho isso. Terrível. Por quê? Porque balé... Não é que nem a gente lê uma... Estudar matemática e aquilo fica na sua cabeça e você pega o lápis ali e você consegue voltar a fazer conta. Não, no balé é uma atividade física que precisa dessa comunicação entre o nosso cérebro e o nosso corpo, uma comunicação neural que acontece. O meu cérebro está o tempo todo no balé comandando a minha musculatura. Então, é natural que, por eu ter ficado um tempo parada, anos parada, essa comunicação esteja mais lenta. Por isso que dá essa impressão de que o meu corpo não está obedecendo o meu cérebro. Mas, quanto mais eu praticar, quanto mais eu voltar a fazer aula e fazer aula de uma maneira consciente, prestando atenção nas minhas sensações corporais, quanto mais eu faço esse processo, mais rápido é o nosso retorno. Ok? Então, primeiro ponto, não quando você está voltando para o balé. Cuidado. Não fica comparando você hoje com você de 15 anos de idade. Não é justo com você. Não é justo com você. Houve uma pausa, seu corpo mudou. Sim, é uma outra pessoa agora. E vamos ter essa relação com o balé sendo essa outra pessoa, porque isso é mais uma chance. Isso é mais uma chance que você está tendo de ter contato com aquilo que faz o seu coração cantar. Você teve lá os 15 anos, show! E agora a gente está tendo mais uma chance. E quem não teve, agora você vai ter a sua chance de ter contato com o balé. E melhor, você pode fazer isso em casa. Em casa, como centenas das minhas alunas fazem. Em casa, elas conseguem chegar na ponta. Em casa, elas... Agora, em junho, eu fiz um evento presencial. Então, eu juntei minhas alunas lá e levei para um... A gente fez aula, assim, levei para um hotel onde a gente fez aula e tudo mais. E aí, levei elas para o palco e elas dançaram no palco. Tinha aluna ali que nunca tinha subido num palco. E só com aulas online elas conseguiram dançar no palco. Então, você pode viver novamente o balé ou você pode começar a viver o balé do zero agora. O que a gente precisa para isso? Quanto tempo, Mari, eu preciso me dedicar para conseguir olhar para a minha dança com orgulho? Para conseguir olhar para as minhas fotos, os meus vídeos e falar Cara, essa sou eu. Me ver, bailarina. Porque muitas vezes... Gente, quantas de vocês aí... Sinceramente, conta para mim agora de verdade. Quantas de vocês aí já passaram por isso? De olhar no espelho e falar assim... Nossa! Estou lá na minha aula ou estou fazendo aula em casa. Aí, gravo um pedacinho ali da sequência para ver como ficou. Aí, eu olho aquela imagem ou no espelho ou no vídeo e falo... Nossa! Essa sou eu. Eu sabia que estava ruim. Mas não imaginava que estava tanto. Meu Deus do céu! Quem aí já passou por isso? Sabe por que eu pergunto? Porque eu já passei por isso. E eu já passei por isso não foi no comecinho, não. Não foi quando eu comecei a aprender balé. Foi quando eu já tinha sido profissional. Foi quando eu estava voltando. Porque na minha cabeça... O meu arabesque estava lá. Na minha cabeça, minha pirueta estava controlada. Mas na hora que eu olhava... O vídeo, o espelho, eu queria morrer. Quem já passou por isso? Se você não passou, você vai passar. Se você não passou, você vai passar. Porque existe um negócio chamado... Chicotinho. Chicotinho. Você tem isso e talvez você nem saiba. Está escondido aí atrás de você nesse momento. Chicotinho é uma ferramenta de tortura que toda bailarina adulta tem. Só que ela não usa contra a outra. Ela usa contra ela mesma. Toda bailarina adulta tem um momento, ou muitos, em que ela olha no espelho ou ela olha os vídeos dela dançando e ela fala... E ela fala... Ai! Não sei por que eu insisto nisso. Por que eu não levo jeito? Ai! Não sei por que que eu estou insistindo em fazer balé. Ai! Ai! Ego com essa idade. Ai, olha esse pé torto. Olha essa perna que não sobe. Nossa, não! Olha! Não! Meu Deus! Que que sou eu de colar? Olha essa pança pulando pra fora. Aí a gente pega esse chicotinho e fica apontando todos os nossos defeitos e vai colocando a nossa dança lá pra baixo. Aí a gente começa a pensar assim, cara, mas quanto tempo eu preciso pra realmente colocar minha dança lá pra cima? Primeira coisa, a gente precisa se dedicar pra melhorar a nossa parte técnica? Precisa. Mas cuidado com o seu chicotinho. você pode girar cinco piruetas. Você pode ir lá e fazer seus 32 foetes, que são giros que a gente faz no balé ali, sequenciais. É o passo ápice de uma bailarina. Vai lá e gira os 32 foetes no final da coda do grampa dedê. Nossa! Fantástico! E você pode sair de lá se sentindo o cocô do mosquito do cavalo do bandido. Sabe por quê? Porque não é a técnica que vai fazer você se sentir a bailarina. A primeira coisa que nós, e eu me incluo nisso, tá? Como bailarinas adultas, a gente precisa entender é que técnica a gente desenvolve, a gente pratica, a gente cresce, a gente faz acontecer. Mas, se você for esperar a técnica, a sua técnica subir, pra você realmente olhar no espelho e se ver como bailarina, você vai desistir em menos de um ano. Em menos de um ano, você desiste, você tá fora. Por isso que muita bailarina adulta começa e para a bailarina. Começa e para. Ah, não, é por conta do horário. Ah, não, é por conta que tava complicado a agenda com os meus filhos e não sei o quê e nananã. Não vou questionar isso, não. Mas essa é a mentira que você conta pra você. Porque quando você olha um negócio que você faz e que você faz bem e que você tem orgulho daquilo, você se vira em 38 pra dar um jeito de fazer. Só que quando a gente olha pra uma coisa que a gente já acha que não tá indo muito bem, a gente desiste. Então, como é que eu faço pra me tornar uma bailarina começando depois de adulta? Primeira coisa, vamos tirar esse chicotinho. Esse chicotinho que você tá guardando aí atrás de você, ele é quem vai fazer você desistir desse sonho, ele é quem vai fazer você olhar pra esse sonho com sofrimento. ao invés de eu olhar e falar cara, como eu tô ficando cada dia mais linda, eu tô, a minha bailarina tá ficando cada dia mais linda. Ao invés de eu olhar pra mim, pra minha dança, me colocando lá em cima, esse chicotinho vai colocar você cada vez mais pra baixo. E aí E aí E aí E aí E aí